Isso. Então, vamos compartilhar aqui a minha área de trabalho. Estão vendo? Sim. Sim. Joia. Cadê? O computador está meio lento. O nosso tema de hoje é sobre as patologias placentárias, certo? Nós tivemos, no nascimento, crescimento e desenvolvimento, nós tivemos a parte de formação da placenta, como que a placenta se forma. E agora a gente vai ver os problemas da placenta. Os problemas do periparto, um pouco antes e durante o parto. O que pode dar de errado, tá? Lembrando que a placenta, ela é um órgão, assim, bastante complexo, com características bastante peculiares. Por quê? Primeiro, é um órgão que normalmente não existe. ele vai se formar, ele vai desenvolver-se, amadurecer-se e ele vai degenerar intraútero, certo? Então, é um órgão que, entre aspas, nasce, se desenvolve e começa a morrer intraútero, certo? Inclusive, a própria degeneração da placenta a termo é justamente para dar um certo impacto no feto para que ele tenha o impulso do nascimento, certo? Porque a placenta está lá, ela está oferecendo oxigênio, nutrientes, ela está fazendo todo o serviço para o feto. O feto está lá tranquilo dentro do útero. Não tem por que ele sair, não tem por que ele nascer, ele está lá numa situação bastante confortável, porque ele não precisa fazer nada, ele recebe tudo. Então, a placenta, quando chega a termo, a placenta começa a se degenerar, entre aspas. O que é isso? Começa a sofrer apoptose e começa a sofrer áreas de necrose, de infarto, necrose isquêmica e infarto. Proliferação celular, o módulo que insiste em não acabar, certo? Então, a placenta começa a sofrer apoptose, começa a sofrer várias pequenas áreas de infarto, porque, assim, a oferta de oxigênio e de nutrientes já é um pouco deficitária e aí esse feto sente o impulso de nascer, certo? É claro que essa degeneração da placenta não pode ser muito acentuada, é só o minimamente necessário para dar um leve desconforto ao feto, certo? Então, é uma degeneração da placenta mínima, pequena, para que o feto tenha um certo desconforto e ele tenha um impulso do nascimento. Outra coisa importante é que a placenta, vocês lembram como ela foi formada? Ela tem tecidos fetais e tecidos maternos, certo? Então, é um órgão que tem um tecido misto. Ele tem tecidos que vieram, que foi o feto que formou aquele tecido, o embrião que formou esse tecido, e tem tecidos maternos. Então, ela tem uma face fetal e uma face materna. Essa face fetal, que é o trofoblasto, né? Ele é um tecido que tem uma grande capacidade de invasão, certo? Por isso mesmo que o estroma do endométrio, ele se prepara durante a segunda fase do ciclo, na fase secretora, ele já vai se preparando para formar a decídua. A decídua é o tecido que vai barrar, entre aspas, a infiltração do trofoblasto, certo? O trofoblasto, ele não pode ultrapassar o endométrio, né? Então, a decídua é aquele tecido que faz essa... que barra a infiltração do trofoblasto. Ancora, segura, sustenta as vilosidades fetais e ela também tem um papel importante na imunologia, tá? Ela esconde, entre aspas, o feto do sistema imunológico da mãe, tá? Então, a placenta é um órgão histologicamente complexo. Funcionalmente também, porque ela não é só troca gasosa de nutrientes, ela é um órgão endócrino, tá? Então, nós temos aqui um órgão que é uma interface entre feto e mãe, certo? Então, nós temos... Por isso que a patologia placentária é, às vezes, um pouco complicada. Por quê? Nós temos patologias que são patologias que acometem a placenta propriamente dita. É algum distúrbio na placenta. Agora, existem alterações morfológicas na placenta que, na verdade, são repercussões de alguma doença materna. E existem alterações morfológicas na placenta que são, de fato, repercussões de um comprometimento de uma doença fetal. Então, nós vamos ter... Podemos ter três tipos de alterações morfológicas na placenta. Alterações da placenta propriamente dita, repercussões de uma doença materna na placenta e repercussão de uma doença fetal na placenta, tá? Nós vamos dar mais enfoque aqui nas alterações da placenta propriamente dita, tá? Bom, 90% dos partos ocorrem sem intercorrências. Tudo numa boa. É o que a gente costuma dizer, assim, de uma maneira jocosa. De uma... Assim, brincando, a gente fala que 90% dos partos ocorrem normal, tranquilamente, apesar do ginecologista, certo? Então, com ginecologista, sem ginecologista, por perto, esse parto vai ocorrer de uma forma tranquila, normal, tá? Porém, o problema são os 10% dos partos que acontece algum tipo de intercorrência. E aí, o ginecologista é um... Tem que ser uma pessoa... Assim, é um papel muito importante, o ginecologista. E ele tem que ser uma pessoa muito centrada. Por quê? Qualquer problema no parto, você tem duplo risco. Você tem risco da mãe e do feto. Então, é aquela coisa. O ginecologista, parece que tudo vai normal com ele. Tá tudo beleza. Mas, se acontece algum problema, é sempre um problema muito estressante e muito perigoso. Por quê? Porque envolve a vida de duas pessoas. Certo? Então, aqui, a placenta a termo, normal, ela tem uma... Aqui é a face fetal. fetal. Você tem... Ela tem uma forma discoide. Tá? Ela tem essa inserção do cordão umbilical, que pode ser central, pode ser paracentral, como essa, no caso aqui, um pouco desviada, não está tão no centro, ou pode ser periférica. Tá? Que nós vamos falar daqui a pouco. É claro que aqui, eu não sei se vocês estão vendo minha mão, mas aqui, tinha um saco gestacional que o patologista recortou as membranas para você, para a gente ver aqui a face fetal. Tá? Mas essa face fetal é toda recoberta pela membrana amniótica, formando um saco, e o feto está lá dentro desse saco. Certo? Aqui foi recortada essa membrana. O âmion, a característica do âmion é ser liso, brilhante e transparente. Essa é a característica. Então, aqui ele é tão transparente que você consegue enxergar para os vasos que estão embaixo do âmion. Do âmion, desculpe. Tá? Então, ele é bem transparente, ele é liso, ele é brilhante. Isso aqui é reflexo do flash, da fotografia. Tá? Então, o âmion tem que ser liso, brilhante e transparente. Então, o saco gestacional, você tem que colocar o dedo por dentro do saco e você tem que enxergar aqui pelo lado de fora. Certo? Então, ele tem que ser bem transparente. Tá? A face materna, que aqui vai estar revestido tudo por decídua, certo? Que é o estroma materno, o estroma do endométrio que se transforma em decídua, aqui a gente já tem um aspecto mais de carne moída, entre aspas, tá? É um aspecto bem de carne moída mesmo. É esponjoso, avermelhado, tá? Forma esses colédones, cotiledones, ó, cotiledones, é cada unidade, tá? Morfo funcional da placenta é um cotiledone, tá? Então, isso é a face materna, tá? Face fetal, face materna. Pode perguntar. Então, você disse que a placenta ela vai ser formada por dois tipos de tecidos, né? Seria o tecido da face materna e da face fetal. a face materna, ela seria o próprio estroma, a decídua? É, a decídua é o estroma do endométrio que se decidualiza em, por ordem da progesterona, né? Então, a progesterona faz esse estroma do endométrio se decidualizar, ele forma a decídua. Agora, aqui, olha, você tá vendo, você não vê a decídua, você vê na microscopia, certo? Aqui, na macroscopia, esses cotiledones aqui são as vilosidades. Percebeu? Aqui, tudo bem, eu chamo face materna porque é esse lado aqui que tem a decídua, mas, microscopicamente falando, macroscopicamente eu não vejo aqui a decídua, certo? Essa carne esponjosa aqui que a gente tá vendo são as vilosidades, certo? Certo, mas daí essa seria a face materna, a decídua seria a face materna da placenta. é, como, peraí, peraí, só que eu vou fazer uma coisa aqui, vamos pegar aqui, aquele velho quadro branco aqui, se eu pegar uma placenta, cadê meu quadro branco? É, tava meio lento, mas peraí, então, olha, eu vou pegar, por exemplo, você tem a placenta aqui, certo? Como o cordão umbilical, essa é a face fetal, você tá olhando de cima pra baixo. Se eu cortar aqui, olha, tá, aí eu vou ver agora transversal, certo? Então, âminion vai ser a face fetal, ó, âminion cordão umbilical, tá? Aí, abaixo do âminion eu vou ter as vilosidades. E embaixo das vilosidades eu vou ter a decídua. A decídua, ela vai fazendo isso aqui, olha, e vai fazendo o que a gente chama de cotilédonos, tá? Então, se eu cortasse a placenta e olhar assim, a espessura dela, aqui em cima eu vou ver âminion, face fetal. Aqui embaixo é decídua. Só que se eu olhar de baixo, né, vamos dizer assim, aí eu vou olhar, vou pegar, virar essa placenta. Eu vou ver isso aqui, porque, na verdade, na macroscopia eu não vejo a decídua. Percebeu? Sim, entendi. Entendeu, Carol? Então, eu, na macroscopia, eu vejo a parte de cima aqui, é o, a face fetal, eu vejo o o cordão umbilical. Aí eu viro essa placenta. Eu falo que isso é a face materna. Por quê? Porque eu sei que ela está revestida por decídua, mas o que eu estou vendo ali na macroscopia são esses cotiledones, são as vilosidades, certo? Que é fetal. Deu para entender? As vilosidades são fetais também. As vilosidades são fetais. Então, a vilosidade é tecido fetal. O único tecido que é materno é a decídua. Entendi, que reveste as vilosidades. Que reveste, não, não reveste as vilosidades, olha, as vilosidades elas são revestidas por trofoblasto, tecido fetal. Ela, a a decídua, ó, ela faz essa barreira aqui, olha, para que essas vilosidades não ultrapassem o endométrio. Nós vamos ver daqui a pouco que a gente tem uma doença chamada acretismo. O acretismo, essa decídua não é bem feita, o que que acontece? Essa vilosidade vai embora, ultrapassa o endométrio, vai lá no miométrio, vai embora. Então, a decídua, ela não reveste as vilosidades, ela reveste a cavidade uterina, só que ela faz esses séptos aqui, olha, tá? Mas quem reveste as vilosidades são os trofoblastos, o sincício e o cito trofoblastos. Tá? Entendi, obrigada. Vamos ver só, eu vou perder, não é perda de tempo, tá, gente? Não é perda de tempo, é só que eu vou voltar um pouquinho na formação da placenta, só pra gente lembrar. tá? Fica à vontade. Pode ser? Eu acho que não é perder tempo, né? É porque a gente viu no no concepção, né? Mas já faz um tempinho, né? Então, olha aqui, só lembrando como que a placenta é formada, tá? aqui, lá você tem a fecundação, lá na trompa, né? Aí vem, vem como mórula, ó, vem como mórula, quando ele chega aqui, oi? a gente não tá vendo os slides, não tá com aqui na boca. Não. Agora? Agora foi. Tá. Então, aqui tem a fecundação, ele vai vindo como mórula, como mórula, quando ele cai aqui no endométrio, ele tem que chegar como blastocisto, porque o blastocisto, ele já tem essa cavidade aqui, e aí o blastocisto, ele já tem o epitélio trofoblástico. Esse epitélio trofoblástico, você tem duas, é um epitélio com duas camadas, ele tem a lâmina basal, aí a primeira camada é uma camada de células mononucleares, e chamada citotrofoblástico, e a segunda camada é a camada que a gente chama de cincício trofoblástico, que são células multinucleadas. Então, aqui já tem esse epitélio, e é esse epitélio trofoblástico que vai entrando para dentro do endométrio em dedo de luva, para formar as vilosidades. Só que esse epitélio trofoblástico, ele é muito invasor. Se não tiver descido aqui bem formada, ele vai e ultrapassa aqui, vai lá para o miométrio, não pode. então, o estroma do endométrio, ele vai formando a decido aqui, olha, que é para barrar essa infiltração do trofoblástico. Aí, quando o trofoblástico, ele, ó, aqui você tem endométrio, tá? endométrio, aqui, você, então, o blastocisto, ele já tem a diferenciação, o começo da diferenciação, ele tem mesoderma, que que é mesoderma? Mesoderma é tecido conjuntivo do embrião, em vez de falar tecido conjuntivo, eles chamam mesoderma, tá? Então, mesoderma é o equivalente ao tecido conjuntivo do embrião. Aí, aqui, você tem citotrofoblasto, ó, células mononucleadas, tá? E aqui, você tem sincício trofoblasto, ó, as células como são multinucleadas, três, quatro células, núcleos, tá? Então, primeiro, entra no endométrio o sincício e o cito por dentro, em dedo de luva, entra no endométrio o sincício e embaixo do sincício entra o cito. É uma velocidade primária, ainda não tem troca gasosa aqui, tá? Aí, depois que entrou o sincício, entrou o cito, entra em dedo de luva o mesoderma. o mesoderma vai entrando por dentro do cito, tá? Então, essa velocidade tem sincício por fora, depois cito trofoblasto. Aí, por dentro do cito trofoblasto vai entrando o mesoderma. Ainda não é uma velocidade que faz troca gasosa, é uma velocidade terciária. depois, já entrou o sincício, entrou o cito, entrou o mesoderma, no meio do mesoderma vai fazendo oi. No meio do mesoderma vai fazendo vasos, tá? Vasos, tudo isso tecido fetal, tudo isso tecido fetal. Trofoblasto, sincício, trofoblasto, cito trofoblasto, mesoderma e capilares. Agora, eu tenho uma vilosidade terciária e esta sim pode fazer troca gasosa, porque já tem vaso dentro dela. Alguém ia falar alguma coisa? Eu interrompi? Certinho? Tá. Então, isso é vilosidade. Agora, aqui que está a placenta que eu falei para você, olha. Ó, aqui é face fetal, aminion, ou o cordão umbilical saindo aqui, ó. Isso aqui é face materna, decidua. Entre o aminion e a decidua, você tem as vilosidades, que é tecido fetal. certo? Olha como a decidua ela faz isso aqui, olha, ela se projeta e vai formando unidades lóbulos, né, que a gente chama de cotilédones, tá? Então, se eu olhar a placenta por cima, eu vou ver isso aqui. se eu olhar por baixo, eu vou ver isso aqui. Só que essa decidua, na macroscopia, é quase invisível. Então, o que que eu tô olhando, na verdade? O que tá embaixo da decidua, que são essas, então, aquela carne moída, entre aspas, aquele tecido esponjoso, avermelhado, é a placenta propriamente dita, são as vilosidades, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui outra foto, aqui face fetal, aqui face materna, entre o âmion e a descida, eu tenho todos os as vilosidades propriamente ditas. Certinho? Lembramos? Tipo, a primeira conexão do sangue materno com o emprião, né? A troca nessa região entre a decidua e o âmion. Seria nessas mesmas reunidades. O que que acontece? Tá compartilhando, gente? Então, o sangue materno, o sangue mesmo, com hemácias e tudo mais, ele chega até a decidua. Aí, ele vai através de difusão aqui no espaço, entre as vilosidades, você tem o que a gente chama de espaço interviloso, ou seja, espaço entre as vilosidades. Esse espaço interviloso, a gente considera território materno, certo? Então, território fetal, a vilosidade, e território materno, o espaço interviloso. Então, nesse cotiledone aqui, você tem território fetal e território materno. Só que o sangue, a parte celular do sangue, não pode entrar em contato com o feto, porque, senão, ele vai desenvolver uma reação autoimune. Então, na verdade, isso tudo, essa troca gasosa aqui, tudo por difusão, tá? Deu para entender? Deu, tá? Tá, olha aqui, o sangue chega aqui, agora, aqui, no cotiledone, a troca gasosa e nutrientes é tudo por difusão, né? Porque as células da mãe não podem encontrar com a célula do feto, tanto é que a decídua, ela serve também para isso, para esconder o sistema imunológico. Aqui, nessa decídua, tem todos aqueles anticorpos que eles chamam, que eles falam, na imunologia, fala assim, a decídua forma uma nuvem de anticorpos envolvendo aqui, essa placenta toda, escondendo o feto do sistema imune da mãe, porque esse trofoblasto aqui, olha, ele tem outro DNA, não tem o mesmo DNA da mãe, certo? Então, se o sistema imunológico entrar em contato, ele vai fazer uma resposta imune a esse feto, certo? E também a moça tem H, não é? Eu lembro de alguma coisa assim, que é desse tratamento. Inicialmente, inicialmente, quando está começando a gestação, você vê bem, para ter essa infiltração aqui do trofoblasto e para ele poder se alimentar, o embrião poder se alimentar desse glicogênio que está aqui nesse tecido, tem que ter uma certa inflamação, certo? Tem que ter uma certa inflamação desse tecido para que esse embrião consiga realmente entrar dentro do endométrio e se fixar dentro do endométrio. Então, logo no comecinho, você tem uma resposta TH1, que logo depois, a própria decídua, por isso que a gente fala que a decídua é um órgão imunológico também, a própria decídua muda a resposta de TH1 para TH2, que é anticorpo, certo? E aí, esses anticorpos, na verdade, eles ficam envolvendo essa placenta e eles falam que esses anticorpos escondem o feto do sistema imunológico da mãe. Aí, toda a gestação vai ter essa resposta TH2. Quando chega no finalzinho da gestação, já no termo, essa resposta TH2 muda de novo. Os anticorpos deixam de esconder o feto. A mãe reconhece o feto como um invasor, entre aspas, faz uma resposta TH1 aqui, olha, e expulsa o feto pelo parto. Certo? Então, o parto tem vários determinantes, como vocês vão ver lá na tutoria. Certo? Um dos determinantes é isso, essa resposta TH1 começa a fazer uma leve processo inflamatório aqui nessa decidua, e aí a tendência é o parto, é a expulsão do feto. Certo? Só que isso tudo tem que acontecer muito bem orquestrado, né? Porque não pode acontecer antes do tempo. Aí, o que que faz realmente mudar a resposta, eu não sou tão expert no assunto para saber, tá? o que que faz mudar de TH1 para TH2 e depois de TH2 para TH1 de novo. Então, só que isso, Marcia, tenho uma dúvida, tá dando para me escutar? Tá, tô. Sobre a Lucena, ela tinha falado alguma coisa que na endometriose tem uma inversão dessa resposta imune e por isso a mulher, ela fica infértil. A senhora sabe mais ou menos como que funciona isso? no caso da endometriose? Não vou saber, imunologicamente eu posso pesquisar, mas eu não vou saber te responder, não. Imunologicamente, por que que a paciente fica infértil? Eu sei assim, mecanicamente, a gente vai estudar endometriose na próxima aula e você vai ter endometriose de trompa, quer dizer, é um lugar, o útero se torna meio difícil a implantação do feto, né, a própria fecundação, mas ela se tornar infértil por algum problema imunológico, aí eu não vou saber, Monique. Monique? Oi? Posso, professor, posso tentar pelo meu raciocínio responder a Monique? Deve. Tá. Lembra que a gente estudou que ela começa com TH1, aí no segundo trimestre vai para TH2 e depois TH1 de novo. A gente tem que pensar que quando ela tem, lembra que a Luciene falou que na endometriose vai ter esse crescimento do tecido fora, né, crescimento do endometrio às vezes em outros lugares e na presença desse tecido isso imunologicamente vai aumentar a resposta dela, então ela voltaria para, ela entraria numa TH2, a resposta dela ficaria, ela não teria condições de fazer a implantação do bebê porque ele já vai estar, digamos assim, fazendo um trabalho imunológico para aquele tecido que está criando em volta ou em outros locais, então ela não consegue fazer esse balanço da TH1 para a TH2. Faz sentido? Oi, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Faz sentido? Eu estou ouvindo, mas eu não, na verdade, eu teria que pesquisar melhor porque eu não não entendi bem, o que você tem na endometriose a gente vai ver são focos de tecido endometrial no meio, em qualquer lugar do corpo. Em qualquer lugar, ela falou que isso aí aumenta a resposta em nome. No próprio biométrio e na trompa. E a gente, histologicamente, a gente sabe que nesses focos endometriose a gente tem uma resposta inflamatória, certo? Com bastante linfócitos. Tem essa resposta inflamatória. Teoricamente, TH1, né? Agora, eu não sei por que que isso faria a mulher ficar infértil. Por conta da resposta inflamatória que não vai fazer essa... Ela não vai conseguir ter implantação. Vai ter anidação, na verdade. Porque o organismo dela já vai estar com uma resposta imune e exacerbada, né? Digamos assim. É, pode ser. Pode ser que, como ela está com TH1 muito exacerbado, ela, quando forma o feto, ela já ataca o feto e já elimina o feto. Pode ser assim. Eu acho que foi isso que eu perguntei na consultoria para ela, que ela falou para mim que o problema não seria seria na resposta imunológica da mulher devido a esse crescimento desse endométrio em qualquer parte. Pode ser aqui. Pode vir em qualquer local do corpo. E aí, essa presença é irritativa, ela falou, né? O sangue é irritativo. E isso aí alteraria o sistema imunológico da grávida, dificultando a implantação da amidação do bebê. Eu entendo de uma forma... É, mas na verdade, Maria Cecília, ficou meio... fica meio assim, porque a implantação acontece em vigência de TH1. Na hora que implantou, ela muda para TH2. Para TH2. Então, talvez ela não mude de TH1 para TH2. Por quê? Ela fica só no TH1. Como ela tem essa endometriose e ela tem esses focos de processo inflamatório, na verdade, ela não consegue mudar de TH1 para TH2. então, ela não consegue esconder o feto. E aí, ela ataca e eles... E aí, a mãe ataca o próprio feto. Era isso. Eu entendo que também pode acontecer porque nem toda endometriose pode causar infertilidade, né? São só alguns casos. Isso também é o feto. Isso também. Então, tipo assim, eu entendo que seria mais em casos graves, porque, por exemplo, a endometriose, como é a implantação do endometrio em outras regiões sem ser o colo do útero, por exemplo, normalmente, ela causa uma resposta inflamatória, porque aquele tecido não era para estar ali, então, o próprio corpo da mulher vai ter que reagir em relação àquilo e, normalmente, ele faz uma aderência, essa aderência, ela vai causar uma cicatrização, vai aumentar o tecido fibroso. Quando aumenta o tecido fibroso, aquela região fica sem movimentação, fica sem aquela contração. Então, por exemplo, se for na região da tuba, pode até acontecer um fechamento da tuba. e isso... Daí, se for na região ovariana, pode acontecer por causa desse tecido que a queda para ser um tecido fibroelástico começa a ser um tecido mais fibroso, isso atrapalha. Então, eu compreendo mais por isso. Eu compreendo mais por aí também, Carol. Eu compreendo a infertilidade da mulher na endometriose, mas como uma causa mecânica mesmo. Esse tecido não é um tecido normal para implantar. Ele está cheio de infimação, está cheio de fibrose, a trompa vai estar obstruída, né? Sim, até porque a gente tem que entender que toda implantação de um embrião é um milagre, porque para conseguir fazer toda aquela movimentação do espermatozoide chegar até a trompa para conseguir se ligar ao óvulo, é uma coisa que é difícil, não é? Toda pessoa, tem tanta mulher que não consegue ter filho por motivos que ninguém entende, então é uma coisa difícil de fazer, imagina como um tecido fibroso, né? Essa parte mecânica faz sentido também, mas eu acho que na resposta imune é isso aí que a professora falou, ela não vai conseguir ter esse balanço. É, na resposta imune, como ela tem muita inflamação, muita, está fazendo sempre muita inflamação, a TH1 dela ela é sempre muito exagerada, então ela não consegue mudar de TH1 para TH2, e aí ela ataca o próprio feto, né? Porque a TH2 é para esconder o feto da, então, numa mulher com endometriose, com todo esse tecido sem, como a Carol falou, com processo inflamatório, com fibrose, ela consegue implantar, mas ela ainda não consegue esconder esse embrião do sistema imunológico da mãe, a tendência é ele implantar e ela eliminar ele devido a essa TH1, né? Então, às vezes, ela nem, ou ela vai, ela não consegue implantação por conta da parte mecânica, como a gente falou, e se ela conseguir, ela não vai conseguir manter pela resposta imunológica. Tanto que quando tem um processo abortivo, os níveis de TH1 estão muito altos, porque realmente depois da implantação, se tem um aumento de TH1, sofre o aborto, por isso que quando tem a mulher sofre o aborto, a gente pode perceber que o TH1 dela está bem elevado. Está bem, é. Então, é mais por aí, mas assim, na endometriose não é, como que a gente fala assim, tomar cuidado, você não pode chegar para a mulher e falar assim, você não vai engravidar, tá? É, eu até falei para a Luciene, eu tinha endometriose. Milagres acontecem todos os dias, tá? Acontece mesmo. Eu tive, quando eu era mais nova, operei, depois de um tempo eu voltei com o doutor e falei, está aqui a minha infertilidade, doutor. Falou, é. e assim, só assim, um pouquinho fora da história, mas, né, assim, eu tenho um amigo que a mulher dele, ela teve, ela tinha endometriose, então, ela tinha endometriose, uma trompa estava comprometida com a endometriose. Na outra trompa, ela teve uma gravidez ectópica, uma gestação ectópica, então, teve que tirar a trompa, então, ela tinha uma trompa com a endometriose, então, chances nenhuma de engravidar. Aí, ela foi lá, fez o tratamento, a implantação lá, a fertilização em vitro, tal, teve trigêmeos, tal, papapá, quando os trigêmeos estavam com um ano e pouco, ela engravidou. Nossa. Normal. Quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai falar, mas, realmente, assim, tem tudo isso que vai, da endometriose vai dificultar bastante, né? É, milagre, senhora. Vamos seguir adiante. Vamos seguir adiante aqui. Já vimos uma revisão breve da formação da placenta. Uma das, uma das coisas muito frequentes, e a janela está compartilhada, vocês estão vendo? O compartilhamento está em pausa. Vocês estão vendo a minha, minha, minha tela, gente? Está no... está vendo, né? Sim. Pronto, mas é o slide que a senhora está explicando antes, não é o... Não, agora eu estou na alteração e na implantação da placenta, tá? Não. Não? Não? Jesus, como que eu faço para... e se você parar de compartilhar e compartilhar de novo? É, eu acho que tem que parar de compartilhar e compartilhar de novo. Agora. Foi? Foi. Foi. Então, uma das grandes causas de complicação é a... os defeitos da implantação da placenta, tá? A placenta, assim, teve um semestre aí, há algum tempo atrás, que os alunos trouxeram para mim, que tinham lido num livro de ginecologia, que a melhor implantação era implantação fúndica. Bom, aqui a gente... aqui na patologia a gente não considera essa melhor implantação. A gente considera a melhor implantação lateral. Por quê? Essa implantação fúndica aqui, você pensa bem, essa placenta, ela chega no final da gravidez a ter, às vezes, até 500 gramas. Mais o peso do feto aqui. Dois, dois quilos, dois mil gramas. Quer dizer, às vezes, tem três quilos aqui puxando essa placenta. Então, essa placenta fúndica aqui, em termos patológicos, ela corre muito risco de descolar. Então, não é uma implantação boa. Não sei lá no livro de ginecologia por que ele colocou isso, mas em termos aqui de patologia, não é uma boa implantação. Plantação boa é a lateral. Nós temos a implantação fúndica, que corre o risco de descolar devido ao peso. E você tem a implantação aqui, olha. Essa implantação a gente chama de placenta prévia. Isso que é a famosa placenta prévia. Em termos de nutrição do feto, em termos de formação, tudo normal. Tudo normal. Agora, como ela está obstruindo o canal de parto, placenta prévia é indicação. de cesariana. Indicação suprema de cesariana é placenta prévia. Então, você tocou, você sentiu aquele tecido esponjoso. Aqui, então, você vai indicar cesariana, porque não tem como o feto passar por aqui. Porque ela está obstruindo o canal de parto. Então, isso aqui a gente chama de placenta prévia. ela pode ser total, obstruindo totalmente o canal de parto, ou ela pode ser parcial, obstruindo parcialmente o canal de parto. Eu tenho a impressão que as duas situações são indicação de cesariana. A placenta prévia total não tem dúvida. A lateral e fúndica? A lateral é a que a gente considera melhor. A fúndica aqui, a gente, patologista, não considera uma boa implantação. a gente considera uma implantação muito perigosa, com um grande risco dela descolar. Certo? Por quê? Por causa do peso. Tem um feto aqui de 3 quilos puxando essa placenta. Tá? Então, a chance dela descolar é muito grande. Então, a gente não considera uma boa implantação, a implantação fúndica, aqui no fundo do corpo. certo? Outro problema de implantação são os descolamentos. Isso a gente tem bastante, tá? É bem comum. Então, o que que acontece? A placenta descola um pouco do endométrio. Certo? Essa área que descolou, ela não vai funcionar mais. Certo? descolou da parede do útero, não tem como essa parte dessa placenta funcionar. Essa outra parte está funcionando normal, tá? Quando o descolamento, que a gente chama descolamento prematuro de placenta, DPP, que vocês costumam chamar, quando o DPP, o descolamento prematuro, for uma área pequena e uma área centralizada aqui, olha, o que que acontece? As próprias placentas, os bordos da própria placenta, tamponam o sangramento. Então, ele fica com um coágulo aqui, com um hematoma aqui. Esse hematoma é coibido, essa hemorragia é contida, forma esse hematoma, resto placentário, aqui, essa área não vai funcionar, mas essa gestação pode prosseguir tranquilamente, uma certa tranquilidade. O que que pode acontecer com esse feto? Ele pode ter baixo peso, por quê? Porque tem uma área da placenta que não está funcionando, então, pode ser que o aporte nutricional e de oxigênio não seja adequado e ele faça um baixo peso, ele nasce com baixo peso, certo? Porém, se o descolamento for extenso ou se for aqui na borda da placenta, você pode ter aparecimento de hemorragia. Então, você pode ter DPP sem hemorragia transvaginal? Pode. Você pode ter DPP sem hemorragia transvaginal e você pode ter DPP com hemorragia transvaginal, certo? Você não vai fazer diagnóstico de DPP só quando tiver hemorragia transvaginal, não. Existem casos de DPP sem hemorragia, tá? E casos com hemorragia. Fala, querida. Faz esse diagnóstico pelo ultrassom? Se não sangra? É, pelo ultrassom. Pelo ultrassom. Quando não sangra, pelo ultrassom. Ui! Marcia, em caso de placenta prévia, mais ou menos assim, com quantos meses que consegue observar? Eu acho que um bom ginecologista vai detectar precoce, vamos dizer, no segundo trimestre já detecta se você fizer um toque. Agora, eu não sei se o toque vaginal faz parte da rotina da gestante. Acho que você não fica tocando a gestante por qualquer coisa. mas se você fizer um toque vaginal aqui, um bom ginecologista vai palpar um tecido esponjoso, pode sangrar um pouquinho, ele vai fazer diagnóstico de, vai fazer pelo menos a hipótese diagnóstica de placenta prévia, e vai para o ultrassom, e o ultrassom vai fazer o diagnóstico. Mas isso no caso da obstrução do canal de parto, né? Se for lá em cima, igual a senhora falou, não tem como, ou tem, mesmo assim, teria como? No caso da obstrução do canal de parto, né? Pelo toque, vai conseguir ver. Agora, se for lá em cima, igual a senhora falou, ainda assim, teria como? Pelo toque? Não, mas olha aqui, você tem que tomar cuidado com a nomenclatura. Placenta prévia é a implantação baixa da placenta. Isso é placenta prévia. descolamento prematuro de placenta é outra coisa. Então, isso aqui não é placenta prévia. Isso aqui não é placenta prévia. Placenta prévia é só essa aqui. Então, você faz o diagnóstico de placenta prévia, se você fizer um toque vaginal e encostar num tecido esponjoso e pode sangrar um pouquinho. Aí, você faz, pelo menos, a hipótese de placenta prévia, faz o ultrassom, o ultrassom confirma. Mas, placenta prévia é esta implantação aqui. Descolamento prematuro de placenta é esse descolamento, ela desgrudar, aí pode acontecer em qualquer implantação. Ah, tá, entendi. Percebeu? Então, uma coisa é placenta prévia, outra coisa é descolamento prematuro de placenta. O descolamento prematuro pode acontecer na placenta prévia em qualquer placenta. É claro que essa fúndica aqui tem mais possibilidade de fazer um descolamento do que essas duas aqui. Mas, você pode ter descolamento em qualquer placenta. certo? Aí, o descolamento, ele pode ser tamponado e você não ter a hemorragia ou pode ser um descolamento que não tamponou. Então, você observa a hemorragia. Tá? O descolamento prematuro de placenta, você pode ter várias consequências, vamos dizer assim. E aí, eu vou voltar aqui no quadro branco. você pode ter uma, um DPP pequeno, certo? É, um descolamento pequeno que tamponou, certo? Aí, você tem um DPP pequeno tamponado, tá? Essa, essa, essa gravidez pode ir até o final e você ter uma criança com baixo peso. Isso é uma das consequências, certo? Você pode ter um DPP grande, extenso. se ele for muito extenso, ele pode inviabilizar a gestação, certo? Aí, você pode ter, conforme a época do descolamento. Se for lá no primeiro trimestre, você pode ter um aborto. Uma síndrome de abortamento. se for no segundo ou terceiro trimestre, você pode ter um parto prematuro, certo? Então, se a mulher tiver um DPP pequeno que tamponou, ela pode conseguir levar a gestação dela até o final, a criança pode nascer com um baixo peso, certo? Se o DPP for extenso, pode inviabilizar a gestação. Se for no início da gestação, a gente considera aborto. A criança não é... É aborto, que a gente chama, tá? Se for no final da gestação, desculpe, no final da gestação, você pode ter parto prematuro ou ele pode nascer o que a gente chama de natimorto, ou seja, ele óbito intraútero, tá? Então, a diferença de aborto para natimorto é o tempo da gestação, tá? Deu para entender? Silêncio. Sim, tranquilo. Deu para entender, sim, deu para entender. Tá? Se você tem um DPP pequeno, tamponado, a paciente pode conseguir levar a gestação até o final, a criança nasce a termo, mas nasce baixo peso. Se o DPP for muito extenso, pode inviabilizar a gestação. Se a gestação tiver no primeiro trimestre ou no comecinho do segundo trimestre, ela vai perder o conteúdo uterino e isso vai se chamar síndrome de abortamento, certo? Se for, se o DPP for extenso, inviabilizar a gestação, mas ela tiver no final do segundo trimestre ou no terceiro trimestre, a criança pode nascer viva prematuramente ou a criança pode nascer morta, que é o natimorto, certo? Certo. Tá, até aqui foi, né? eu gostei da figurinha da figurinha que vocês colocaram, até aqui foi? Foi, foi o Budime que fez, viu professora? que fala que foi eu não. Melhor é essa foto aqui, aqui é a parte face materna da placenta, tá? A face materna da placenta. Esse cordão aqui tá por baixo, tá? Ó, esse cordão tá por baixo da placenta. Você pegou a placenta, virou e tá vendo a face materna da placenta. Olha a extensão desse descolamento, a extensão desse hematoma, tá? Provavelmente essa criança não deve ter sobrevivido, né? Porque mais da metade da placenta foi acometida por esse descolamento. Tá, outro problema, e é um problema bem grave, bem sério, é o que a gente chama de acretismo placentário. O acretismo, então você tem aqui normal a placenta implantada, vocês lembram que a decídua, ela se forma a partir do estroma do endométrio e ela forma a decídua e essa decídua barra a infiltração das vilosidades do trofoblasto, ela barra, ancora, sustenta essas vilosidades, mas ela não deixa essas vilosidades ultrapassarem o endométrio. Então, quando a criança nasce, tá, logo depois que a criança nasce, a gente tem a decitação da placenta, essa placenta se solta e expulsa. Às vezes precisa de umas certas manobras lá do ginecologista, mas essa placenta sai inteirinha, tá, sai totalmente descola totalmente da parede do útero e é eliminada. Ancretismo é quando, há uma situação quando a decídua não funciona adequadamente e não consegue barrar a infiltração do trofoblasto. Então, a placenta ela vai se implantando no miométrio. Às vezes ultrapassa o miométrio e cai no peritônio, tá, então esses são graus de acretismo, tá, acreta quando é no miométrio superficial, increta quando essa velocidade atinge até os dois terços do miométrio, ela vai longe lá no miométrio e percreta quando ela ultrapassa o útero, ela cai no peritônio. É aquilo que eu falei, o trofoblasto ele vai infiltrando, vai infiltrando, tá, é, só fazendo uma no proliferação a gente viu os tumores, né, então você imagina o grau de agressividade que tem um tumor que tem diferenciação de trofoblasto, a gente chama de coreocarcinoma, é um tumor que tem a diferenciação de trofoblasto, ele se parece com o trofoblasto, então ele infiltra, é um dos tumores mais agressivos que eu conheço, tá, por quê? Porque o trofoblasto normal, ele já é, ele infiltra, ele vai embora, se a decidua não barrar, ele vai, vai para o miométrio, ultrapassa o endométrio, chega no miométrio e vai embora, então mesma coisa aqui, normal, a placenta está só no endométrio, tá, a creta, já, em creta, percreta, já ultrapassou o endométrio, foi embora, agora, você imagina que essa placenta que as velocidades infiltraram no miométrio, ela não consegue fazer a decitação, você não consegue retirar totalmente essa placenta, porque ela infiltrou dentro do miométrio, ela está lá no meio do miométrio, então você tira a parte aqui mais externa dessa placenta, mas as velocidades que estão no miométrio continuam, essa mulher não vai conseguir tamponar esse sangramento, esse útero não vai regredir, porque o que faz o útero regredir e contrair e comprimir todos os vasos para tamponar o sangramento é a ausência de placenta, quando a placenta sai, é eliminada, a gente fala decitação da placenta, a placenta é eliminada, o útero já começa a contrair, ele regredir, ele vai diminuindo, quando ele vai diminuindo, ele vai tamponando os vasos e vai coibindo o sangramento, aqui isso não acontece, então uma das causas de sangramento após parto é acretismo, e é uma situação bastante grave, porque normalmente assim, não tem, a conduta é esterectomia, você vai ter que retirar o útero, então você tem que tomar muito cuidado no pós-parto e ficar olhando, controlando esse sangramento, tá? Às vezes, a placenta normal, sem acretismo, quando ela faz a decitação, ela deixa um cotiledone aqui preso, ela solta, mas não solta totalmente, ela deixa um cotiledone preso no endométrio, essa paciente não vai parar de sangrar, você vai ter que fazer revisão de cavidade, fazer uma curetagem para retirar essa, uma curetagem extremamente cuidadosa, porque esse útero é muito, você corre o risco de, qualquer curetagem nesse útero aqui, você corre o risco de perfurar o útero, né? Mas, se a paciente está sangrando muito no pós-parto, você tem que fazer uma revisão de cavidade, ou é um resto placentário que ficou aqui de uma placenta normal, isso aí é tranquilo, você faz a curetagem, tira o resto placentário, tudo volta ao normal. Se for acretismo, não tem condição, vai ter que fazer a esterectomia, tá? Outra situação bastante grave é o que a gente chama de útero de uveler. Marcinha, Oi? No caso desse acretismo, a gestação, ela funciona normal ou há prejuízo para o feto? Normalíssima. bebê lindo, bem nutrido, apigardés, tá? Gestação normal, o problema é o pós-parto. Mesmo se for no caso dessa percreta aí, dessa invasão que vai ser litoral, não tem nenhum preciso. Mesmo que for na pertec. Mesmo que for na pertec. A gestação vai ser normal. Oi? E no caso do córico carcinoma que a senhora falou, essa diferenciação vai se dar apenas no útero ou ela pode acontecer em outros tecidos? Não, não pode acontecer. Geralmente é no útero, geralmente é no útero, mas pode ser ovário, trompa e por perto, tá? Mas é muito, mas pode ser aí por perto, pode ser nessa região por perto, tá? Agora, o córico carcinoma vai ter todo o protocolo, né? Faz quimioterapia, é bem complicado o tratamento, tá? Outra situação que inclusive antes de ontem eu tive no laboratório um laudo desse, útero de cuveler. Útero de cuveler é assim uma coisa muito é uma situação muito desagradável, por quê? O útero de cuveler ele não tem uma uma alteração morfológica, o útero gravídico não tem uma alteração morfológica, faz a decitação da placenta normal, o que acontece é um distúrbio na fisiologia do pós-parto, hormonalmente, o que que acontece? Esse útero não regride, ele não faz essa regressão e o tamponamento dos vasos e o tamponamento da hemorragia. Então, também é causa de esterectomia. Antes de ontem teve no laboratório um útero e aí você faz os cortes histológicos, você não encontra nada, tá? Não tem uma alteração patológica. Aqui, no acretismo, não. Você faz o corte histológico e você vê as vilosidades dentro do miométrio, no meio do miométrio. Aqui no útero de cuveler não tem nenhuma alteração morfológica, é uma alteração disfuncional, não regride o útero, tá? É também bastante trágico que a paciente, essa minha paciente de ontem, ela tinha 25 anos. Primípara. A sorte é que a criança nasceu normal, não teve problema nenhum, né? Mas ela teve que fazer esterectomia e aí inviabiliza outra gestação. Certo? Até aqui foi? Marcinha, tem uma dúvida. Fala, querida. Não, tá dando pra me ouvir? meu microfone, tá baixo. Tá, era sobre ainda o outro slide que a senhora tava passando sobre o acretismo. Eu queria saber se descobre esse tipo de problema só na hora do parto ou se dá pra fazer algum outro exame, por exemplo, com ultrassom, algo do tipo dá pra ver que já tá com esse problema. É, no ultrassom você vai fazer o diagnóstico, pode fazer o diagnóstico. O nosso problema é que nós ainda temos um grande, é a nossa realidade, a gente ainda tem um grande número de pacientes que não fazem pré-natal. E se fazem o pré-natal, não é todo pré-natal que faz ultrassom. essa é a nossa realidade, mas no ultrassom faz, e aí já vai pro parto sabendo o que vai acontecer. Né? Ela já vai pro parto, provavelmente já vai fazer cesariana, porque vai fazer estereotimia. Certo? Tem aqui, foi? Outro problema de implantação de placenta são as gestações ectópicas, né? A gestação ectópica. Então, o feto implanta em algum outro local que não o endométrico. Você vê que ele pode implantar aqui nessa figura, você vê que ele pode implantar em vários locais. na trompa não vai haver espaço para esse feto. Então, o que vai acontecer é que essa trompa vai romper. Né? Essa trompa vai romper. Existem casos descritos na humanidade de crianças que se desenvolveram extraútero, né? Intraperitonial no abdômen. E transcorreu, vamos dizer assim, normal a gestação, né? Mas na trompa, que é normalmente onde tem mais implantação ectópica, dificilmente progride a gestação, porque vai ter uma ruptura dessa trompa, né? Então, muito cuidado com algumas apendicites, entre aspas, tá? Do apendicite sem febre, né? É complicado, às vezes é uma gestação ectópica rota, tá? Ou uma preenche ectópica rota. Então, quando não é diagnosticado pelo ultrassom, porque isso aqui é diagnosticado pelo ultrassom, certo? Mas às vezes não é diagnosticado pelo ultrassom. A paciente vai chegar no pronto-socorro em choque e com uma peritonite. Muitas vezes pensa que faz diagnóstico errado, faz diagnóstico de apendicite, etc. Então, tomar cuidado com a implantação ectópica, tá? Você vê aqui, ó. Fala. Como fica para o embrião conseguir se implantar? Porque não tem endométrio. Não, mas a mucosa da trompa, ela, 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 o estroma da mucosa da trompa, ela decidualiza. Ele tem uma implantação, mas que também, teoricamente, não vai durar muito tempo, não. Por quê? Porque não tem glicogênio, tem uma série de coisas. Mas, a gente, a gente vê o embriãozinho, até o embriãozinho grande, às vezes, na trompa. Tá? E no caso do peritônio? No caso do peritônio, tem, já foi descrito. Como no peritônio você tem espaço, às vezes, a placenta forma normal. E aí, como no peritônio você tem espaço, não tem rotura de estrutura. Então, é mais fácil, entre aspas, ele se desenvolver totalmente aqui no abdômen do que na trompa. mas aí, para ele ir para o peritônio, a fecundação tem que acontecer quase que na fímbria, né? Para cair. É, aqui, acontece aqui, olha. Quando cai, porque a implantação, a fecundação pode acontecer em qualquer um desses locais, né? Às vezes, acontece aqui na fímbria e ele desenvolve aqui, olha. Tem mais chance do que aqui dentro da trompa. Porque dentro da trompa, essa trompa, uma hora vai romper e aí vai dar choque, a mulher vai entrar em choque, tem que ir para a cirurgia de urgência, certo? Agora, quando ele implanta aqui, olha, teoricamente, ele tem mais chances, porque ele tem mais espaço. Mas aí, o suprimento sanguíneo não... Aqui, por exemplo, não vai ter muita chance, né? Oi? No caso de uma implantação no peritônio, não vai ter muito suprimento sanguíneo, porque o peritônio é uma serosa. Ah, mas dá um jeito. Ele dá um jeito, ele vai fazer uns vasos, vai... Algum jeito vai dar. Entendeu? O importante é ele fazer a placenta. Se ele fizer a placenta, aí vai vir... Porque vascularização tem, né? Só vai desviar a vascularização. Certo? Mas são casos raríssimos, tá? Monique, não vai pensar que tem muito caso. Na verdade, a gestação ectópica, a tendência é não progredir a gestação, né? Mas se... O que a gente fala é que já teve casos relatados, né? Mas são raríssimos, tá? Obrigada. raríssimos. Então, aqui, olha, você tá vendo uma trompa, isso aqui é um segmento de trompa, tá? Aqui ela rompeu um pouquinho, então já tô vendo o que tinha dentro dessa trompa, ó. Tá? Olha aqui, tem dois embriãozinhos, isso aqui ainda era gemelar, olha. Isso aqui é uma placentazinha que começou a formar. essa outra aqui é uma trompa que tá bem aumentada, né? Aqui teve... Isso aqui é corte do patologista, tá? O patologista que abriu, cortou, e aqui você tá vendo um fragmentozinho de cordão. Então, até que evoluiu bastante essa gestação aqui dentro dessa trompa, tá? Tec, foi? Foi. Aham. Nós temos alterações do cordão umbilical, tá? Essas alterações podem levar à hipóxia fetal. É a torção do cordão. Então, você tem uma coisa chamada nó verdadeiro, nó verdadeiro, e você tem uma coisa chamada falso nó. Falso nó é o... Ele faz uma coisa mais ou menos assim, quer ver? Você tem o cordão. cadê? 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 Cadê minha borracha? Você tem um cordão, lá no cordão você tem os três vasos, tá? Então, você tem um cordão, aqui tem os vasos, aí o vaso faz um redemoinho e continua, tá? Aí o cordão faz isso aqui, olha. Faz um abaulamento do cordão. Nesse falso nó, ele vai ter um emaranhado de vaso, aí. Então, é muito fácil ter trombose desses vasos e com a trombose nos vasos, ou seja, um coágulo dentro do vaso, vai, essa criança vai sofrer uma insuficiência de aporte sanguíneo, certo? Então, aqui você tem um falso nó, tá? Não vai dar muito problema, mas às vezes você tem um cordão que é cheio, tem inúmeros falsos nós, tá? E você detecta que a criança tem baixo peso, provavelmente a criança tem baixo peso. Então, alterações de cordão com torções, falsos nós ou nós verdadeiros, levam a baixo peso, tá? Da criança. Gemelaridade. Gemelaridade não chega a ser uma patologia, tá? É só uma situação. Você tem dois tipos de gêmeos, de gemelaridade. Gemelaridade desigótica. Ah, esse é tranquilo, tá? Por quê? Porque um óvulo para um espermatozoide, você tem dois óvulos com dois espermatozoides, formou duas mórulas, dois blastocistos, cada uma implantou, você vai ter duas placentas, é o melhor caso de gemelaridade que tem, por quê? Porque não vai ter prejuízo nenhum, certo? Porque são duas gestações, certo? Duas, duas placentas. O problema é aqui no monozigótico, tá? Porque o monozigótico é o seguinte, é um ovo, né? Um, como que eu falo? Um óvulo com um espermatozoide, formou a mórula. Aí, a partir da mórula, que ela se divide em duas, por isso que ele é monozigótico, porque o começo da gestação, a fecundação, foi uma só. Depois, essa mórula se dividiu em dois e formou gêmeos, tá? se vem aqui como mórula e aí ele se divide em dois, tá? Se a placenta ela tem duas cavidades amnióticas e dois córions, então a gente chama que a placenta é diaminiótica dicoriônica, ótimo, não tem problema. É como se juntasse duas placentas e implantasse próxima uma da outra. Então, na verdade, ela tem, cada gêmeo tem um amnion e tem um córion para ele. Então, está bem separadinho esses dois gêmeos, tá? Então, não vai ter grandes prejuízos, tá? agora aqui, olha, essa situação é complicadíssima, tá? Por quê? Porque é uma placenta só para os dois. Os dois gêmeos estão dentro do mesmo saco gestacional. Então, é muito arriscado, é muito provável que essa gestação não vá progredir. Certo? Por quê? Porque esses fetos, eles vão se encontrar, vão se bater um no outro, tá? Mecanicamente falando. E é uma situação muito complicada, os dois fetos na mesma cavidade amniótica, tá? Geralmente não progride. Aqui, essa terceira situação. Tudo bem, ele tem dois âminions, duas cavidades separadas, mas ele não tem córion. Então, essa situação aqui não é tão ruim como essa, mas também não é tão boa como essa aqui. Não sei se vocês estão me entendendo. Nesta situação de ter uma placenta diaminiótica, cada um tem uma cavidade amniótica, mas um córion só, monocorionica, o que que acontece? Acontece muito o que a gente chama de síndrome feto-fetal, ou seja, um gêmeo é maior que o outro. Um gêmeo que eles chamam, o leigo chama assim, um gêmeo rouba nutriente do outro, tá? Então, o que que acontece é que um gêmeo vai ser, um dos fetos vai ser maior, vai ser mais bem nutrido e o outro vai ser menor, tá? Mas, essa situação monoaminiótica e monocorionica é horrível, é uma situação muito trágica. Então, aqui você tá vendo uma placenta, tá? uma face fetal, aqui você tá vendo uma membrana dividindo os dois cordões, tem um cordão de um lado, um cordão de outro. Então, ótimo, tá? Agora, aqui, você tem uma placenta, tá? Dois cordões e você não tem nenhuma membrana dividindo o espaço entre os dois cordões. Então, é uma placenta monoaminiótica, monocorionica. É uma situação muito difícil. Então, aqui, por exemplo, você tem uma placenta, né? Esse gemelar aqui, esse feto chegou a 15 semanas e morreu. Esse aqui morreu com oito semanas. Então, existem casos, às vezes, de, numa placenta monocorionica monoaminiótica, às vezes, um feto morre e o outro progride. Pode acontecer, tá? Ou, às vezes, os dois vão a óbito, tá? Nessa situação. até aqui foi? Sim. Foi. Sim? Posso continuar? Pode. agora, nós vamos para uma patologia da placenta, né? Tudo isso são patologias da placenta, são defeitos da placenta. Nós temos uma patologia chamada degeneração molar, ou doença trofoblástica gestacional. Vou até pôr aqui, que eu devia ter posto, né? doença trofoblástica estacional. Não quer vir para cá? degeneração molar ou doença trofoblástica gestacional. Durante muito tempo, achava-se que essa degeneração molar fosse uma neoplasia benigna, né? Quando eu fiz faculdade, a gente ainda achava que era uma neoplasia benigna. depois, a gente descobriu-se que, na verdade, essa degeneração molar, ela é uma alteração cromossômica, ela não é uma neoplasia, tá? O que que acontece? A placenta, ela fica com aspecto, aspecto característico é aspecto encaixo de uva. Por quê? Porque são múltiplas cavidades císticas, tá? As vilosidades, elas ficam cheias de líquido, dilatadas cisticamente e cheias de líquido. Isso a gente chama de aspecto do tecido aspecto encaixo de uva, tá? Essa, esse tecido em aspecto de caixo de uva pode ser eliminado via transvaginal. A mulher pode perceber que está eliminando esse tecido, colocar num vidrinho e levar para o médico, pode acontecer. Às vezes é imperceptível, ela não percebe que está eliminando esse material, tá? Essa paciente, ela pode achar que ela está grávida, porque ela vai ter sintomas de gravidez, certo? Vai ter o... Ai, meu Deus, qual que é aquele hormônio que a gente faz, detecta para fazer gravidez? Eu esqueci agora a sigla dele. Beta HCG. Beta HCG. Vai estar com beta HCG elevado, né? Tudo achando que é gravidez, tá? como ela elimina essas... esse tecido, essas vilosidades, ela elimina via vaginal, e muitas vezes ela não percebe, qual que é um sinal de alerta, tá? Uma gestação, um útero, que de repente diminuiu de tamanho. você tá medindo, mês a mês tá medindo aquele útero, porque é o que eu falo pra vocês, na nossa realidade, nem sempre você tem ultrassom assim, né? Então, vamos supor que você tá fazendo o acompanhamento dessa gestante. O útero não pode diminuir nunca. O útero da mulher grávida não diminui nunca de tamanho. você mediu hoje, mediu amanhã, mediu ontem, mediu hoje, ele tá menor, não tá certo, alguma coisa tá errada, tá? Antigamente, a gente chamava esse útero em sanfona, porque ele diminui quando ela elimina o tecido, ele diminui o tamanho, aí ela faz mais velocidades, aumenta de novo o tecido. Então, hoje em dia, com o advento do ultrassom, é muito difícil você pegar uma situação dessa, porque você já vai fazer o diagnóstico precocemente, tá? Essas degeneração molar, esse aspecto de cacho de uva, na histologia, o que que acontece? Essas vilosidades, elas são muito alargadas e elas não têm vasos, são vilosidades avasculares. Então, aqui, quando você olha no microscópio, não tem vaso capilar no meio desse mesoderma aqui, dessas vilosidades. Então, qual que é o hallmarker do diagnóstico de degeneração molar? Vilosidades avasculares. É isso que faz o diagnóstico. Macroscopicamente, eu vou fazer a hipótese diagnóstica de degeneração molar, mas eu vou confirmar essa hipótese na histologia. Como? Se eu achar vilosidades avasculares. Pronto. Fala, querida. Então, é que você falou que a mulher vai pegar sintomas de gravidez normal, né? Aí, você faz o diagnóstico de que, se você fizer o exame de beta-HCG, indica gravidez. Indica gravidez. Aí, a mulher está achando que ela está grávida. Ela está grávida e você vê que ela está com degeneração molar só quando ela for fazer o primeiro ultrassom. Quando ela fizer o primeiro ultrassom. Entendi. Ou se ela falar, relatar que está eliminando um tecido. Às vezes, ela refere, eu estou eliminando umas bolinhas cheias d'água. Aí, já, entendi. Certo? Obrigada. Porque, às vezes, ela relata, sabe? Nossa, eu sempre elimino algum material assim, molhado. Estou eliminando uma coisa molhada, né? Aí, você tem que ficar atento. Aí, faz o ultrassom. Tá? por que que eu falo que o diagnóstico é histológico e a característica é essa, velocidades alargadas avasculares. O patologista descreve como cisternas, esse espaço vazio dentro da velocidade, o patologista refere como cisternas. Porque existe uma outra situação chamada hidropsia. Hidropsia é quando o feto, ele fica edemaciado. ele vai literalmente edemaciando, né? Ele tem derrame pleural, acite, e ele vai edemaciando. Isso a gente chama hidropsia fetal. Quando o feto tem hidropsia, isso reflete na placenta. E as as vilosidades também ficam assim, chamada, a gente chama de vilosidades hidrópicas. pode até ter esse aspecto também meio encaixo de uva. Mas aí, se for só hidro... Só não, porque é uma situação bem grave, que leva à morte do feto. Mas se for hidropsia fetal, essa placenta, ela está hidrópica por causa do feto hidrópico, as vilosidades podem estar até dilatadas, mas elas têm vasos. São vilosidades dilatadas cisticamente com presença de vasos. Então, não é degeneração molar, ela está dilatada cisticamente por quê? Porque o feto está edemaciado, o feto está com hidropsia, então ela repercute tendo também um edema de vilosidades. Certo? Então, é importante que no laudo, no relatório ou na coisa, o patologista diga que essas vilosidades são avasculares, para ser degeneração molar, as vilosidades que estão dilatadas cisticamente, na histologia você tem que verificar que são vilosidades avasculares. Certo? Até aqui foi? Eu tenho duas dúvidas. Pode perguntar. A degeneração molar. A primeira é como que esse tecido sobrevive, se ele não tem vasos visíveis, seria só por difusão? Exato. E a segunda dúvida é por que que esse tecido ele acaba descamando? Pelo peso, quantidade? É, pelo peso, pela quantidade, porque são vilosidades muito frouxas, não tem uma sustentação muito grande, ela não forma uma placenta formadinha, sabe? Não é uma placenta formadinha, é um tecido. Entendi. Então, ele pode descamar, sim. Oi? E por ser vascular, quando descama, não tem sangramento. sangramento? É, não vai ter um sangramento, vai ser mais um líquido, né? Ela refere um líquido, que ela está eliminando um líquido. Entendi, obrigada. Exatamente, bem lembrado. Agora, há essa degeneração molar, ela pode ser total, todo esse tecido está com as velocidades dilatadas, ou ela pode ser parcial. Uma parte do tecido tem os cachos de uva, outra parte não. Porque o que que é a mola? A mola, ou a degeneração molar, ou doença trofoblástica gestacional, ela é uma gravidez que não deu certo, devido a uma alteração cromossômica, não gênica, cromossômica. Tá? Então, vamos lá. Se eu tiver a fertilização de um ovo e um espermatozoide, mas eu tive perda de material cromossômico materna, materno, tá? Eu vou ter cromossomos, então, um espermatozoide veio e fecundou um óvulo defeituoso, um óvulo que não tinha material genético. Então, esse vai ter um cromossomo, vai ter quantidade de DNA suficiente para formar mal feita a placenta, mas não vai formar um feto. Isso é a mola total, certo? Então, mola total, você tem cromossomos a menos. Então, você não tem cromossomos suficiente para fazer o feto e faz a placenta mal formada com esses vasos, sem vasos, com velocidades avasculares. Isso é a mola total. A mola parcial é o contrário, você tem cromossomos a mais, tá? Então, pode ser dois espermatozoides fertilizando um óvulo. Você vai ter três pares de cromossomos. se você tem um espermatozoide diploide, lá na hora de fazer a gametogênese, ele não se dividiu e ele ficou diploide. Se ele é diploide e ele fertiliza um óvulo, vai ter cromossomos a mais. Ou um espermatozoide normal fertilizando um óvulo diploide, também tem cromossomos a mais. Ou seja, em qualquer uma dessas situações, você tem cromossomos a mais, você tem uma triploidia. Você tem três vezes o número de cromossomos. Quando você tem três vezes o número de cromossomos, você tem DNA suficiente para fazer um feto, mas esse feto é tão mal formado que ele não sobrevive quinze semanas. Ele morre. E DNA para fazer mal formada uma placenta. Tá? Então, na mola parcial, quando você vê uma mola parcial, foi um caso de triploidia. Você teve cromossomos a mais. Quando você tem mola total, você tem cromossomos a menos. Ou o... Geralmente é porque o ovócito era defeituoso. O ovócito não tinha o cromossomo. Na hora de dividir lá, um ficou diploide e o outro ficou sem nada. Certo? Então, mola total, você tem perda de cromossomos, perda de material genético. Então, quando você tem cromossomos a menos, você tem DNA suficiente só para fazer uma placenta mal formada. Você não consegue fazer um feto. Agora, quando você tem triploidia, você tem DNA suficiente para fazer os dois, tanto feto quanto placenta, mas os dois mal formados. E aí, esse feto não sobrevive. certinho? Prof. Fala. Pode voltar só um slide para mim, por favor? Voltar um slide? Isso, para o da mola total. Rapidão. Então, na mola total, você tem a fertilização de um ovo sem cromossomo. Ele não tem material genético. feto. Então, essa morulazinha aqui vai ter só, vai ser haploid. Então, não tem material suficiente para fazer um feto mal e porcamente faz uma placenta, faz uma placenta mal formada. Na mola parcial, você tem triploidia. Então, você tem bastante material genético. Então, você consegue fazer tanto placenta quanto feto, só que muito mal formados. Então, mola total e mola parcial é uma alteração cromossômica, é uma gestação que não deu certo. Pronto, na mola total, na mola total, o zigoto vai ter um número normal de... Não vai formar... Não, ele vai ser haploide. Então, não tem como formar um feto, né? Se você tem só metade dos cromossomos. Quando eu estudei para isso, eu vi que vai ter uma duplicação dos cromossomos paternos sem a divisão deles. E aí, ia formar um zigoto normal tipo, com dois... Isso é a mola parcial. um espermatozoide diploide fertilizando um ovo. Aí, você tem triploidia. Aí, você forma tanto o feto como o placenta, mas eles são mal formados. E esse feto normalmente não sobrevive. Ah, tá. Tá bom, pronto. Essa é a mola parcial. A mola total é o contrário. Você tem perda de material cromossômico, aí você não tem material cromossômico suficiente para formar um feto, nem mal formado. Então, você só forma a placenta mal formada. Então, doença gestacional trofoblástica ou degeneração molar é uma mal formação tanto da placenta quanto do feto, devido a alterações cromossômicas. Certinho? Sim. Mas aí, no caso, se for uma mola parcial, ela vai estar grávida. Não, nas ruas, teoricamente, ela está grávida. Aham. Teoricamente. Tá? Porque houve a fecundação. Mas é uma fecundação que houve, mas foi uma fecundação errada. Então, lá, desde o começo, já formou errado. Já está formando errado. Certo? Certo. Deu para entender mesmo ou ficou dúvida? Deu para entender. Então, na verdade, a mola é uma gestação que não deu certo. Que começou errada. Certo? Por isso que não fala muito em gestação. Por quê? Porque a fecundação já foi errada. Né? E aí, tudo o resto deu errado, né? Ele não, ou não consegue fazer o feto, ou faz o feto tão mal formado que o feto morre, a placenta não é bem formada, é toda mal formada, né? Então, eles não consideram gestação. por que que eles não consideram gestação? Porque a fecundação foi errada, né? Não foi uma fecundação que deu certo e depois foi dando errado, né? Não é uma gestação, por quê? Não se considera uma gestação, por quê? Porque a gestação é quando a fecundação dá certo, né? Nesse caso, a fecundação deu errado, desde o começo. então, não deu para fazer uma gestação, tá? Então, é uma fecundação que deu errada. Tá? Mas, ela vai ter sintomas de gravidez, ela vai pensar que está grávida no começo, ela vai ter eu esqueci de nome, de novo, do nome do hormônio. Qual? Beta HCG. É, beta HCG. Por que que eu esqueci do nome desse hormônio? O beta HCG vai estar elevado, entendeu? Então, o que que acontece? Aí, vai fazer, vamos dizer, o tratamento, vai fazer a cirurgia, e aí, vai ter que ficar fazendo um controle com beta HCG, para ver se não vai, se não volta, porque essa mola, às vezes, ela pode eliminar, mas ela pode voltar, tá? Por isso que ela achava-se que era um tumor, né? No início, a gente pensava que a mola era um tumor, porque, às vezes, você tirava, fazia a curetagem, dali a pouco, ela estava com a mola de novo, né? Então, a gente pensava que era tumor, mas, na verdade, não é um tumor, tá? É uma malformação, mas você tem que fazer o controle lá com beta HCG, para ver se não está subindo de novo, tá? Tem todo um protocolo de tratamento que eu não vou saber explicar para vocês, talvez a Luciene explique. Certinho? Certinho. Essas são as doenças da placenta, que é o nosso foco, tá? Eu vou só, a título de curiosidade, e a título, assim, de vocês terem um pouco mais de conteúdo, eu vou falar alguma coisa das repercussões da placenta, de patologias, tanto fetal quanto materna, tá? Então, olha aqui, quando eu examino uma placenta, por exemplo, a placenta pode apresentar hidropsia, que é um aumento do tamanho, do peso da placenta, a placenta fica muito aumentada de volume, pálida, e ela apresenta essas vilosidades meio císticas, com líquido dentro. Essa hidropsia placentária me indica que o feto pode ter alguma doença, alguma patologia. As patologias que mais dão hidropsia fetal são infecções, incompatibilidade RH e anemias. Então, só um parêntese aqui, que talvez a gente tivesse que ter visto um pouco no Concepção. Um feto, o feto, ele reage de duas formas, ele não tem a mesma tipo de reação que um adulto frente às agressões, tá? Um feto, ele reage de duas formas. Se a agressão for aguda, for uma agressão potente, uma infecção aguda, por exemplo, ele reage fazendo edema, ele reage fazendo hidropsia, ele edemacia, tá? E é causa de morte, tá? Intraútero, hidropsia fetal. Se a agressão ou o agente etiológico for crônico, o feto reage fazendo baixo peso. Então, uma agressão crônica durante a gravidez, hipóxia crônica, até infecção crônica, tá? Vai fazer um baixo peso, a criança vai nascer com baixo peso. se for uma infecção aguda, uma hipóxia aguda, tudo mais agudo, ele reage fazendo edema, hidropsia fetal, tá? Isso é um parênteses. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia da eritroblastose fetal, o que que a gente vê na eritroblastose fetal? As hemácias dentro dos capilares das velocidades nucleadas, as hemácias ficam nucleadas. Quando você tem hemácia nucleada na periferia, no sangue periférico, indica uma anemia muito grande, né? Então, a anemia tá tão grande que o feto ou tá lançando no sangue, no sangue periférico, a medula ou o fígado, no caso do feto, tá lançando hemácias com núcleo ainda, porque a morte de hemácias tá sendo muito grande, tá? Então, hemácias nucleadas no feto indica ou que ele tá com uma anemia muito grande, uma hipóxia muito severa, tá? Aqui a gente pode ver, por exemplo, na placenta, a gente pode ver uma célula com uma inclusão viral, isso aqui é uma inclusão de citomegalovírus, tá? Então, a gente pode ver no estudo da placenta histológico, a gente pode fazer diagnóstico de infecção viral da criança, né? A criança nasce meio chumbadinha, ou às vezes nem tanto, nasce com baixo peso, tá? ou não tá evoluindo muito bem, será que tipo de infecção ela tem? Ah, a gente viu na placenta vilosidades com inclusão por citomegalovírus, então a criança tem citomegalovírus, certo? A gente pode ver infecções bacterianas, aqui é um abscesso na vilosidade, se tem abscesso na vilosidade, a criança também tem abscesso, a criança tem a mesma infecção, certo? Então a criança não tá evoluindo bem, papapá, tem sintomas de infecção, a gente estuda na placenta, viu micro abscessos, a criança tá com uma infecção bacteriana, tá? Então isso tudo, só pra mostrar pra vocês que pelo estudo histológico da placenta, eu posso fazer diagnóstico da criança, do recém-nascido. Então, vale a pena fazer, mandar pro patologista a placenta de crianças que não nasceram bem, que nasceram com um apgar baixo, tá? Vale a pena você mandar pro patologista, porque às vezes você faz o diagnóstico da criança pelo estudo histológico da placenta, tá? Isso aqui pra vocês a título de curiosidade, tá? Eu não vou cobrar de vocês isso, porque isso aqui já é patologia placentária, tá? Mas vocês precisam saber que o estudo histopatológico da placenta é muitas vezes, quer dizer, ele é muito importante e é muito negligenciado, a gente joga a placenta fora, muito rapidamente, sem saber como que tá evoluindo a criança, tá? O ideal, ideal seria que toda maternidade tivesse lá o acondicionamento da placenta durante três, quatro dias, até uma semana depois do parto, a placenta fica acondicionada lá no formol, porque a criança às vezes nasce ótima, ela nasce com APGAR oito, nove, quando chega no segundo dia de vida ela começa a afundar, ela começa a afundar e começa a passar mal e você não consegue saber o que a criança tem. Se a placenta foi guardada, você manda para o patologista, o patologista faz o estudo histopatológico, pode fazer vários diagnósticos, tá? Então, o estudo da placenta é muito negligenciado, tá? A gente joga fora as placentas, tá? A gente pode encontrar repercussão, alterações macroscópicas e microscópicas, ou seja, alterações morfológicas na placenta que são repercussão de uma doença da mãe. A mãe tem uma patologia e tá refletindo na placenta. Por exemplo, se a placenta, você lembra que eu falei que toda placenta termo tem pequenas áreas de infarto, calcificações discretas, por quê? Porque no ter uma placenta começa a degenerar, né? Ela começa a degenerar justamente pra dar um certo desconforto pro feto e ele ter o impulso do nascimento. Agora, se a mãe tem uma doença hipertensiva, por exemplo, o que que vai acontecer? Ou uma diabetes, uma doença hipertensiva, ou ela tem uma doença autoimune que altera os vasos sanguíneos, então, a mãe tem uma alteração vascular. Se ela tem uma alteração vascular sistêmica, as artérias que estão irrigando o útero também vão ter essas alterações sistêmicas. Então, essas artérias uterinas estão ou contraídas, colapsadas, ou estão com os vasos, com as paredes espessadas, ou tem aterosclerose, ou seja, se artérias que irrigam o útero estão com alteração na parede dos vasos, é lógico que essa placenta vai receber menos sangue, menor aporte sanguíneo. Se ela recebe menor aporte sanguíneo, ela vai fazer grandes áreas de infarto, grandes áreas de calcificação, ou seja, aquelas alterações degenerativas que seriam normais no termo, se estiverem muito exageradas, podem indicar uma doença materna. Então, atermo, é normal você encontrar pequenos focos de calcificação, pequenas áreas de infarto? É, mas se você encontra uma placenta com grandes áreas de infarto, grandes áreas de calcificação, uma placenta pequena, isso me indica que houve pouco aporte sanguíneo para essa placenta. Então, a mãe tem uma doença vascular, pode ser uma hipertensão, pode ser uma diabetes, pode ser uma doença autoimune, etc. Certo? Nós temos algumas neoplasias, a mais comum é o córeo angioma, uma neoplasia benigna, nós podemos ter a placenta que a gente chama de placenta verde, né? O que que é uma placenta com as membranas amnióticas, opacas, não transparentes, espessadas e às vezes esverdeadas. então, quando as membranas amnióticas estão opacas, leitosas, esverdeadas, espera aí, esverdeadas ainda não, espera aí, quando as membranas amnióticas estiverem opacas, espessadas, leitosas, provavelmente você tem uma infecção que foi uma infecção ascendente, então, a bactéria ascendeu da vagina para o útero e atingiu as membranas amnióticas, esse feto vai estar atingido também, tá? Se a membrana estiver esverdeada, foi uma impregnação por mecônio. O que que é o mecônio? Mecônio são as fezes do feto, certo? As fezes do feto são esverdeadas e a gente dá o nome de mecônio. Então, você sabe que toda pessoa, todo indivíduo que está agonizando e está na fase pré-morte, ele tem relaxamento dos esfínteres, tanto urinário como fecal, certo? Então, quando o feto está agonizando em sofrimento, está naquele pré-morte, ele também faz relaxamento dos esfínteres. Quando ele faz relaxamento dos esfínteres, o mecônio, que é as fezes, cai no líquido amniótico e faz essa impregnação esverdeada da membrana amniótica. Então, membranas esverdeadas significam que esse feto estava em fase pré-morte. ele estava agonizando. Certinho? Será que o Ivan chegou? Cheguei. Ô, querido, chegou? Faz hora? Você está aí? Não, cheguei agora, 15h31. Ah, tá. Só preciso botar roupa porque eu estou sem camisa aqui porque estava calor e eu já volto. Espera aí. Tá bom. E aí, queridos? Vou finalizar a nossa gravação. E aí, querido? E aí, querido?